Eles não estão parando. Nós também não. Ainda somos amigos, né? Depende da força do seu golpe. Está segurando os seus socos. Eu não matei seu pai. Então, por que você fugiu? Essa coisa não obedece nem um pouco às leis da física. Filho, tem muita coisa acontecendo aqui que você não entende. O Sr. Stark avisou que diria isso. Ele também disse para acertar suas pernas. Meio, dá para tirar ele de mim? Está preparado? Estou. Estou bem. Estou bem, ô das flechas. Bora, bora. Stark disse mais alguma coisa? Que você está errado. E acha que está certo. E por isso é perigoso. Acho que faz sentido. tem um grande coração. De onde você veio? Chris! Brooklyn. Sexta-feira. Alguns sistemas de armas desligaram. Mas, hein? Ih, olha só. É melhor levar isso no mecânico, hein? Quem está falando? É a sua consciência. A gente não tem se falado muito, né? Sexta-feira. Ativando o sistema de supressão de incêndio. Ah, não. Errou! Temos que ir. Aquele cara deve estar na Sibéria agora. Temos que anular os voadores. Cuido do Visão e você do Jato. Não! Vocês pegam o Jato! Vocês dois! O resto de nós não vai sair daqui. Por mais que eu odeie admitir, para vencermos essa, alguns de nós vão ter que perder. Essa não é a briga de verdade, Steve. Tá legal, Sam. Qual é o plano? Precisamos de uma distração. Alguma coisa grande. Eu tenho uma coisa meio grande, mas não dá para sustentar por muito tempo. Ao meu sinal, corram sem parar. E se eu me partir ao meio, não voltem por mim. Ele vai se partir ao meio? Tem certeza, Scott? Eu faço isso toda hora. Quer dizer, eu fiz uma vez. no laboratório. E depois desmaiei. Eu sou o cara, eu sou o cara, eu sou o cara, eu sou o cara. Eu sou o cara! Eu sou o cara!